Salmo 23 Salmo 23 Por isso, ele as leva para um canto fresco e faz elas repousarem um pouco. Depois do descanso, aí sim as leva para beber água. O Salmo 46, verso 10, ele diz assim, As ovelhas, elas são diferentes dos cães, dos gatos, dos cavalos, porque elas não possuem um senso de direção e, com facilidade, elas se perdem. Uma ovelha, ela consegue enxergar nítido de 8 a 10 metros, de 8 a 10 metros. Mas, passou disso, a visão dela fica muito limitada. Um pastor famoso, ele disse que o Salmo 23 é comparado a um roxinol cantando numa noite escura. O roxinol canta apenas em dois momentos, de noite, para sua companheira. A fêmea do roxinol não canta, mas ele canta para ela. E, de madrugada, ele canta para defender o seu território. Quanto mais perto um roxinol está da área urbana, mais alto fica o canto dele. O roxinol é capaz de cantar até duas horas seguidas, sem repetir o seu trinido. Uma vez a sequência, ele não repete, nem uma vez. Ele começa a cantar depois das 23 horas. Os roxinol vivem na Europa, principalmente na Alemanha. Lá em Berlim, existe cerca de 9 mil roxinol que foram catalogados. Existe na Palestina, também, um vale chamado Vale da Sombra da Morte. Ele vai de Jerusalém até o Mar Morto, numa área de 75 quilômetros de extensão. É um lugar muito perigoso. É uma trilha, muitas das vezes, estreita e perigosa. Passa por montanhas. E ali é muito fácil uma ovelha cair na ribanceira. E é um lugar que ninguém gosta de fazer viagem. Ainda no Salmo 23, fala A Vara era um bastão duro de mais ou menos um metro. O cajado, ele sim, chegava a ter cerca de 3 metros. E a ponta do cajado era curva, em formato de um gancho. Quando uma ovelha caia em um buraco ou na encosta, o pastor, com a parte curva do cajado, ele encaixava no pescoço da ovelha e a puxava para cima. Então, vara e cajado é proteção para a ovelha. Ainda o Salmo 23, fala Nas campinas em Israel, antes de levar as ovelhas para pastar, o pastor ia antes, um dia antes, ele arrancava as plantas venenosas, arrancava os espinhos, para que elas não ficassem envenenadas e nem se ferissem o focinho, né? E ele, com um enxadão, arrancava tudo. Depois fazia um monte e tocava fogo. No dia seguinte, sim, aí no dia seguinte, ele levava as ovelhas para pastar. Então, o pasto para as ovelhas, ele era uma mesa preparada pelo pastor. Os inimigos das ovelhas, eles haviam sido arrancados. Ainda a palavra diz assim, Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Depois que ia aguardar o rebanho, o pastor examinava o focinho, a boca, das ovelhas, de uma a uma. Por quê? Pois na hora do pasto, poderia ser que mesmo assim, alguma havia se machucado. Machucado a boca, com algum espinho que estava escondido. Então, ele colocava óleo para que algum machucado não infeccionasse. Uma a uma, era examinada. Observe na palavra, Davi não disse, unge-nos. Ele disse, unge-me. Aqui fica uma lição para nós. A unção, ela é individual. O cuidado é individual. Mesmo as ovelhas pastando em conjunto, o tratamento do pastor para a ovelha é individual. que você faça do que você ouviu aqui, uma aplicação para a tua vida. Uma aplicação espiritual para a tua alma, para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê cada dia mais alegria no servi-lo, em estar sendo guiado e conduzido, conduzida por ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde muito, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.